Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o Tony Ventura. Antes de começar o vídeo, clique em inscrever-se no canal, clique no sininho pra você receber todos os vídeos, pelo menos duas vezes por semana, com os melhores gadgets, ferramentas, plataformas, websites do mundo, análises diferenciadas de outros canais e ferramentas surpreendentes pra você. Se você é fã de tecnologia, assim como eu, você vai adorar, eu te garanto isso. Se inscreveu? Então vamos lá! Hoje em dia, quem que não gosta de viajar? Eu conheço um monte de gente que adora viajar. E vamos lá, né, gente? Nas viagens, a gente tem que ser prático, levar coisas pequenas, práticas rápidas pra resolver nossos problemas. E eu quero mostrar pra você hoje, nesse vídeo, o Colar Perfect, que é um ferro de passar desse tamanho aqui, pra você passar suas camisas no dia a dia das viagens suas, onde você não tem tempo de passar e também não tem espaço pra colocar na mala o ferro de passar, por mais portátil que ele seja. É praticamente o ferro de passar, só que é super portátil, tamanho da metade da minha mão aqui. muito bacana, dá uma olhada nesse vídeo, porque eu já encomendei o meu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E aí, gostou do vídeo? Quem que não quer ser prático hoje, hein? Viajar com o mínimo de coisa possível, com o mínimo de peso possível também na mala e com tudo que a gente precisa para resolver nossos problemas. Essa é a ideia desse aparelho que eu mostrei para vocês, que vocês viram no vídeo e essa é a ideia agora do futuro. Vai ter que estar tudo assim, inclusive as malas. Estão surgindo muitas malas inteligentes, com GPS, com a roda que anda automaticamente, você coloca uma pulseira e a mala vai te seguindo automaticamente, andando sozinha. Carregador de celular, tem um monte de coisa na mala inteligente de hoje em dia. No Brasil ainda não tem muita mala inteligente para vender, acho que não tem nenhuma, mas nos Estados Unidos já tem no mercado em torno de 300 a 400 dólares as malas inteligentes. O link desse aparelho que vocês viram, vou colocar aqui embaixo no vídeo, dá uma olhada. Espero que ajude muito e facilite nas suas viagens, porque quem é que vai viajar com o ferro de passar gigante ou compacto que seja, colocar na mala que é pesado, que é espaçoso, ninguém vai fazer isso, né? Acabou essa época. A gente está na época de ser prático. Se você é prático hoje, você é inteligente de amanhã. Gostou dessa? Inventei agora. Um abraço para você, até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo para dar aquela moral, se você gostou, inscrever no meu canal, clicar no sininho, fazer um comentário que eu vou responder você rapidamente aqui no YouTube. Um abraço, até o próximo vídeo de novas tecnologias. Obrigado! E até o próximo vídeo.